Aí sim, quando ela tá chegando, eu tô te comendo e partilhar Faz um bait, se inscreva no canal, tá falando com a mind, falou amor Hoje vem todo dia, orelhão, tá arrumado numa confusão Mas é preciso tanto te falar Depois das seis, todos gerando no mesmo lugar Pois eu sou louco, mas ninguém comprar Pra outra noite de aventura Quando eu fiz a mão de brincadeira e a cadeira, a paixão do ano Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando Você deixou no fim uma saudade com teu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras do meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Uma ligação humana, vem correndo me encontrar Amor, eu te ligando de um olhão Tá um barulho numa confusão Mas é preciso tanto te falar Pois das seis, todos gerando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Na outra noite de aventura E eu fiz a mão de brincadeira e a cadeira, a paixão do ano Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Eu estou louco pra te encontrar Vem correndo me encontrar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação humana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Vem correndo me encontrar Não posso demorar Vem correndo me encontrar Oh 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 Eu estou louco pra te amar Oh 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 Vem correndo me encontrar Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar